Pequenas sozinhas, como é que vocês estão? Seu é, Vavó Valdemira, vim aqui fazer mais um vídeo para vocês. Eu estou aqui com uma caixinha, vocês sabem o que é? Que hoje a dia vai aparecer o Alvo Cic, de perdidos do segundo livro, ah querido. Um minuto de distância. Vavó, porque é que tu não fazes como aquelas bloggers sem talento nenhum, que elas recebem em casa todos os meses uma caixinha e elas mostrem-lhe a publicidade? Verdade, o que é que a caixinhas recebem em casa? Eu disse, é bom, então vamos fazer. Se elas fazem, o que é que eu não tenho de fazer? O solo quando nasce é para todos? Nem é assim, é verdade, o solo quando nasce é para todos. Pronto, temos aqui a caixinha de Segulibral Criador. Para quem não conhece, o Segulibral está ao armazém de uma fábrica de aperitivos na ilha de São Miguel, no Conselho da Reparegrante. Que é tudo isso? Pronto, isso é a caixinha que eu recebo todos os meses na minha casa de Segulibral. Todos os meses eu lhe mando uma seleção dos meus produtos favoritos. Vamos abrir a caixinha. Está pesado o Segulibral, este mês é bom de puta coisa. Vamos ver o que é que acontece aqui o Segulibral. A gente começa em grande, a gente começa em grande, com um pacote de Cocktail Mix XXL. Olha o tamanho disso. E sem a XXL, não é como vocês para aí com 14 cêntimos que dizem que só XXL. Pronto. É uma seleção de muitos aperitivos que tem aqui, tem a fave frita, milho, caju, sultana, amendoim com sar. Pronto. Isso dá para uma família. Dá para uma família inteira. Na minha casa é só de ir uma semana. Mas pronto, esse rapaz ficou muito... Não precisa muito, não é? Para a gente ter aqui, amendoim com sar. O semendoim é que diz bom. Mas é só assim, ela não pode comer muito esse amendoim que ela depois começa... Pronto. Vocês sabem, ela sofre muito de gases. Pronto. Amendoim com pene. Olha só isso aqui. Outra futura que vai para aqui. Tem a declaração nutricional e tudo. Diz o que é que leva. Tem aqui 500 gramas. Origem. Estados Unidos da América. Pelo menos, a minha coisa é boa. Vem da liga com o presidente que eu tenho e não é você. Pronto. A gente não vai falar de política. Quem não ser política? Pronto. Nozes. Nozes em metade. Light. É, se eu liberar. Por que é que é light? Estás dizendo que tu é gorda? Estás dizendo que tu é gorda? E... Mas o que é que tem para aqui nessa casa? Ah, ah. Ai, minhas rostas. Ah, amendoim com casca, torrada e sal. Olhem. Muito bonito o desenho, não é? Mas neto também gosto. Ah, tem aqui. O Suni e o Brano mandam-me uma amostra. Vocês que veem. Pevide. Pevide regional. Meus irmãos, dê-me só um pouquinho de encorçar porque eu não posso comer coisas muito picantes. Porque eu estou ter sido, já disse que eu não pedia. Pronto. Mas o que é que tem aqui? Ei, uma bela sultana. Sultana preta da Turquia. Caralho, tem-me que espir de tudo. Eu estou sempre a dizer a minha Ashley. Ashley, em vez de comer essas gomas, você está sempre a comer. Isso faz mal aos dentes. Com umas sultanas. Está aqui de seguro e branco. Também tem um solo para puxar a boca. Mas o que é que a gente tem aqui? Isto é uma bela caixinha. Vocês vejam o tamanho desse. É muita coisa aqui, não é? Todos mesinhos. Todos mesinhos. Que eu pago a minha conta todos os meses. Não é? Com certas pessoas. Senão, para a calça se vou liberar, não me mandava mais nada. Não é que eu seja em terceira. Mas eu pago as minhas dívidas. Claro que eu recebo um mimezinho em casa, não é? Pronto. Vamos lá no guio daqui. Pestache de rado. 400 gramas. Não sei quem. Pode ser uma oferta. Pestache de rado. Vocês dão isso. Numa visita à casa da grama. Lhe vou uma garrafa de ver. Vocês levem um sequinho de pistache. 400 gramas. Nessa caixa maravilhosa, a gente tem a minha coisa favorita. Que é. Cajú com sal. Aqui 500 gramas. E diz aqui. 594 calorias. Não é bem cometido de uma vez. Está mais com uma peguinha de chá. A gente gosta de botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui. Isso é pigmento devagarinho. Que tem-te depois aqui em muitas galerias. Mas é galerias das boas, eu acho. É não ser nutricionista, não? É nutricionista. Ah, então porquê a galera não diz para teres mais atenção com o que é que tu comes? Pês, pês. Tem filho em casa estudando nutrição e está sempre a comer para aí ou se choques com muito velhão. Ah, querido. Agora temos aqui na caixinha a minha segunda coisa favorita. Adoro. Cês sabem o que é? Isso faz mal, mas pronto. A gente tem que ter sempre um bocadozinho, não é? Que a gente parece. O que é que a gente tem aqui? Batata frita, qual o tipo, caseira? Ah, batata frita tipo caseira. Olha, isto é feito. Na páprica de semolibrar, elas fritam, elas cortam, elas fritam, elas metem sal. Bom, só, não é quando a gente for ao fim do pacote, que tem aqui o resto do sal dos BTT, a gente monta os DINs, hum, tão bom, mas não se pode. Não se pode, eu também digo às minhas negras, mas quando eles não estão vendo, é isso que é vossa, 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 vossa. Vocês vejam o quão acessível isso está. Isso é para aproveitar, para a favorita. Um é um pacote de 180 gramas. Amendoim. Ah, eu nem sei o que fez. Amendoim torrado. Vocês quisessem. Os homens gostam muito disso quando estão vendo futebol. Eles têm a cerveja, o amendoim para desqueixar e pique-mente. Há menos quando estão entretidos com essas porcarias, não estão fazendo o que não devem. Não. Fez. Temos aqui agora um mimezinho que o senhor Ibrard manda para mim. Esse mimezinho o que é? Bumbuns. Bumbuns, senhor Ibrard, querido. A gente, lá um piso de estudos. Ah, com o senhor Ibrard, querido, caralho. Toma uma lojinha pequenininha e tem a fábrica. Pronto. A caixinha que eu recebo todos os meses em casa. É assim deste tamanho. Se vocês também quiserem, digam-me ao seu Ibrard. Só que é devido, porque eu sou a cliente mais especial. Eu não sei se também vocês vão poder receber, não é? Porque isso é um favor. Que a gente já se conhece. Eu conheço as famílias de pessoas Ibrard, me de pé. Angelina, não há que ir desligar isso, que a vabó não sabe. O que é desta a dizer? Angelina, vá lá. Angelina, a ser quantos doces tem ali? Tinha nada de usar as mãozinhas para ter os meus doces. Ah, e já sabes que não podes comer os doces se não comes a sopa. É, vabó, é, vabó. Sona, interessa o que eu vou fazer. Faz o que? Digue, não faças o que faça. Ai, tá bom. Consona. Eu não posso fazer de 10 vídeos.